Salve, salve galera, como é que cês tão? Bem-vindos a mais um vídeo de Satisfactor, bora jogar? Bom galera, o negócio é o seguinte cara, a gente tá produzindo aqui, tá tudo muito bom, tudo muito bem, mas as máquinas não estão produzindo de acordo, tá ligado? Essa daqui até tá, mas essa daqui, ó, não, essa daqui não, as máquinas estão muito baixas, não, essa daqui tá bom, é, aqui até que tá bom a produção, eu fui mostrar a produção e aqui tá bom, véi, mas enfim, o lance é o seguinte galera, eu quero reformar toda essa base, eu sei que eu fiz ela recentemente, só que, olha aqui ó, olha esse pedação aqui ó, como ficou sem sentido, tá ligado? Esse pedaço aqui ficou muito nada a ver cara, e essa farm de cobre tá muito, muito nada a ver também, tá ligado? Eu tô com umas ideias aqui, essa base aqui, na verdade, na verdade, essa base tá eficiente, não tanto porque a coisa tá toda desregulada aqui, eu nem vou regular isso aí porque a gente vai puxer, só que ela não tá da hora, tá ligado? Ela não tá impressionante, tá ligado? Eu queria fazer um negócio impressionante e não tá, essa base não está impressionante, primeira coisa de tudo, véi, então o que a gente vai fazer? Vou deixar ela impressionante, galera, eu tava com umas ideias que é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é desmontar ela inteirinha, sim, vamos desmontar, não inteirinha, não, 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 inteirinha é, não, inteirinha foi forçado, Raul, ó, a gente, esse barracão aqui de fora, essa linha aqui, ela vai ficar, tá ligado? Ali, ali não, ali vai ser desmanchado, eita, pega, essa linha aqui, ela vai ficar, tá? Essa parte de ferro, essa parte aqui, vai sair daqui, a gente vai fazer essa passarela aqui, a gente vai pôr ela ali, naquela linha, ela não vai passar aqui, ela vai passar ali, ó, por fora daquela linha, vai sair aqui, certo? Essas coisas vão sair daí também, a gente não vai mais passar por aqui, porque a gente vai desmontar quase que essa fábrica inteira, véi, antes, claro, eu vou ali, vou colocar ali do outro lado ali, esse negócio aí talvez saia daí também, beleza, galera, já subimos aqui bastante da plataforma, certo? A gente vai desmontar tudo, galera, menos o barracão por fora, e a gente vai subir mais esse barracão, menos isso, que a gente não vai desmontar por dentro, a gente vai tirar tudo e refazer tudo. A grande graça desse jogo é isso, tá? Não pense que eu tô bravo ou alguma coisa parecida com isso, não, pelo contrário, a base vai ficar agora, agora ela vai ficar impressionante, é isso que eu quero. Tava falando de boniteza, né? Então, agora ela vai ficar impressionante, é, perfeito, agora sim, ó, olha onde que eu coloquei, ah, vem aqui, véi, ó, eita, pega, sim, ó, o bumbum tá vindo lá, nossa, olha aí, galera, coloquei na água, véi, caraca, agora ficou louco, bagulho, ficou louco demais, ha, ha, aí, galera, Limpei foi tudo, mano, limpei tudo aqui, tirei todas as máquinas, a gente vai resetar tudo, começar do zero, essa fábrica aqui, e ela vai ser agora, é, da hora isso aqui ficou, hein, cara, ela vai ser mais efetiva, vai produzir mais, eu quero tentar deixar as máquinas tudo no 100%, tá ligado? Não quero deixar aquele negócio de ficar, máquina rodando a 5 por hora, tá ligado? Isso aí não vai mais rolar, eu vou tentar deixar todas as, o que que tá, todas as máquinas no 100%, tudo? É óbvio que não vai ter como, mas eu vou tentar, por exemplo, se a energia tiver, é, usando só 5%, eu vou tacar mais máquina pra pegar, pra puxar mais, é isso que eu vou fazer, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar construir as MK2, vamos ver o que precisa pras MK2 aqui, mano, que eu quero as MK2, pronto, 10, 20, agora é só pegar os cabos, quantos cabos é na MK2? 10 cabos, 10 cabos, nossa, a MK2 é muito barata, né, galera, é muito barata, não tem porquê não fazer ela, ela é muito barata, muito baratinha, baratinha, a MK2, ela sai ali, tá virada pra lá? Tá, tá viradinho pra cá, né, deixa eu só confirmar certinho, tá virado pra cá, perfeito, que é o seguinte, galera, a esteira tá batendo bem aqui, né, a gente vai colocar divisores, 4 divisores, deixa eu só ver esse daqui, se fica muito perto, não, não fica, né, deixa eu ver. Então, não fica, agora a gente vai colocar os outros, todos, nessa reta aqui, ó, só que com a ponta vermelha, ponta vermelha, será? É, 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 é porque se for no verde não dá, eu acho, né, é, todos eles aqui, é mais ou menos reto, pra ver se tá reto é só olhar aquela, aquela fita verde que tem, fita verde que aparece, não sei se você viu, vocês viram, né, vocês viram já, né, elas vão ir pra, pras fornalhas, é, não vai ter jeito não, vai ter que deixar esse espaço aqui mesmo, eu não queria deixar tanto espaço aqui, eu ia colocar aqui, ó, só que tá falando que o piso é íngreme, mano, nossa, nada a ver, velho, Deixa essa droga aí, velho, deixa essa droga aí, velho, não tem problema não, aí, 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 mais uma, vamos ver se todas elas ficaram na reta, Nossa, esse aqui ficou muito pra frente, ah, consegui, ah, moleque, consegui, hehehe, eu tirei esse daqui, ó, tirei esse daqui e coloquei esse fininho, aí ele não foi afetado pelo chão, tá ligado, é, sei lá, eu não entendi muito bem não, mas tá, firmeza, mano, foi isso aí que aconteceu, hein, Deixa eu ver aqui, que eu tenho que acertar aqui certinho, ó, beleza, vou tirar esse aqui só pra confirmar, eu não vou deixar, encaixar o negócio na esteira andando já, tá ligado, beleza, a ideia, a ideia tá, 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 tá filé, aí, sobrou bastante espaço, Qual que é o lance, galera? Deixa eu ver, o lance é pegar essa esteira e pôr aqui, ó, Bom, galera, agora o que a gente faz, ó, a gente trouxe esses quatro pra cá, tá, que eu vou distribuir, e esses quatro pra cá, Podem dizer assim, ah, por que você não pega daqui e encaixa aqui? Não, cara, não quero, eu quero fazer desse jeito, E aqui vai sair uma esteira, certo, MK2, ela vai subir, mais ou menos assim, Não é possível fazer aqui a curva, ela vai, ops, vai, 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 sobe, Não, não pode ser tão, não pode ser tão junto assim, E esse aqui já, 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 já tira também, Eu tô baseando ali no, no pezinho deles ali, ó, É no pezinho deles ali, ó, É o limite, aqui faz a curva, Certo, e aqui começa a subir, Vai subir em espiral, tá, Bom, galera, enfim, Voltei, certo, como eu falei pra vocês, Espero que surpreenda essa construção, demorou muito, 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 Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a base, galera, Ó, a gente tá no terceiro andar da base, ó, Tem três andares agora, tá, O segundo andar a gente fez exatamente aqui, deixa eu cair aqui, Ó, aqui é aquele andar que a gente tava limpando, Certo, eu mostrei até aqui, né, o resto eu fiz em live, eu mostrei até aqui, já liguei as máquinas, Já tá tudo funcionando, as esteirinhas tão subindo, beleza, Aqui eu já fiz a parte do cobre, tá, Exatamente igual, é espelhado essa parte aqui, a do cobre, tá, Não tem mod nem nada, fiz no olhômetro, Aqui tá a nossa máquina que a gente já vai mandar lá pro espaço lá pra poder liberar o Tier 5 e o Tier 6 que a gente tá necessitado, A gente vai fazer na mão mesmo, não tem problema, Aqui tá as nossas máquinas aqui, ó, Elas estão paradas, porque já lotou tudo lá já, já lotou tudo, não tem, não tá produzindo nada, tá tudo lotado, Inclusive eu posso até desligar ela, deixa até desligar, não precisa ligar, Daqui a pouco a gente liga, porque as máquinas estão todas estocadas, Aqui sai a MK2, tá vendo a MK2 bonitinha, E aqui tá a mesma coisa, ó, divide tudo, deixa eu subir aqui pra mostrar pra vocês, ó, Olha lá, poxa galera, se falar que não impressionou com isso aqui, cara, poxa, vou ficar triste, velho, Não é impressionar com a quantidade, galera, é impressionar com a organização, A organização que eu tô falando, quantidade todo mundo tem, cara, Todo mundo vai lá e empaçoca, empaçoca as suas construções com coisas, isso aí é normal, A gente tem base maior ainda, tá ligado, que essa aqui, o que eu tô falando é a organização, E tem espaço pra ampliar, ó, aqui a gente pode ampliar mais cobre, E lá no cantinho lá, vou mostrar pra vocês, a gente pode ampliar mais ferro, Ferro eu coloquei tudo aqui, eu coloquei mais máquina, tá, porque a 100% da mineradora MK2 faz 240, Porque a gente tá minerando uma jazida pura, então ela faz 240 em 100%, Não é pura essa jazida aqui, deixa eu apertar aqui, lá é puro, puro ela faz 240, Tá tudo parado, tá todas as máquinas tudo cheio, já encheu, já encheu as máquinas, Tá ligado, então vamos deixar elas fechadas, muito bonita né, certo? E aqui faz 120, então como faz 120, ela tá abastecendo só 4 máquinas, Olha lá, essas 4 aqui ó, ela tá abastecendo daqui pra lá, ali a gente pode até cortar, Beleza galera, estou de volta, certo? Dei um corte aí, mostrei pra vocês o... Como que ia ser a fábrica, certo? Fiz uma live no meio disso tudo, Pra poder fazer, porque não consegui fazer no vídeo, certo? E a live também não foi o suficiente, continuei jogando depois da live, Também não foi o suficiente, acordei mais cedo hoje, editei o vídeo, postei, Vim correndo pro Satisfact, pra finalmente acabar pelo menos o conceito da nova fábrica, certo? Vou virar aqui pra vocês ó, não, daquele lado ali não, e aqui estamos... Não galera, brinques, ó, vamos por partes, essa daqui, certo? Esse andar aqui não tá pronto, ali tá nosso MK2, vocês podem ver que já tá mais alto né, A gente agora tem três andares galera, sim ó, fiz um escadão ali, certo? Que dá a volta aqui, ou... dá a volta ou era pra dar né? Não, dá a volta sim, certo? Aqui é o segundo andar, e tem essa escadona aqui, aqui ainda é as coisas que a gente tirou pra fora, A gente não mexeu, certo? Ainda não acabei, só que não vai dar pra acabar cara, Vou continuar aqui fazendo as coisas, ó, tá tudo fechadinho o barracão, Lá em cima ainda não fechei, vou subir mais três agora, certo? Tô vindo aqui pegar concretes, concretes, ops, certo? Essas quatro aqui vão jogar lingote, elas vão fazer a mesma coisa, Mas essas quatro vão jogar lingote pra um lado, e essas outras quatro vão jogar lingote pro outro, Um pra esquerda e um pra direita, porque chegando lá em cima a gente pode dividir elas de novo, Aqui é a mesma coisa, só que... É, não é a mesma coisa, aqui solta quatro, lingote pra um lado, Que eu tenho que configurar aqui ainda, pra subir, ali eu já fiz ó, Tem que replicar esse sisteminha aqui ó, Parece um monte de andame de construção, mas é só uma esteira, Uma esteira fazendo um zigue-zague, uma espiral, tá ligado? Subindo ali ó, ela entra aquele buraco, Ali vai ter uma igual, ali vai ter uma igual subindo, Aqui vai ter essa daqui, vai ser igual, subindo, Que tava aqui, mas vai vir lá no canto, vou fazer nos cantos, Pra aproveitar bastante o espaço, E ali também, aqui também vai sair uma que vai fazer também uma espiral e vai subir também, Aqui vai subir todos os estonéis, Aqui vai ter dois construtores, dois, Pra fazer cabo, e já guardar, e o resto dos estonéis vai continuar na linha pra guardar, Beleza? Então é isso aí galera, espero que vocês tenham se impressionado, como eu prometi, Ficou... Eu acho que impressionei, acho que eu fui ó, eu me impressionei cara, Se eu entrasse na base de alguém e visse desse jeito aqui assim mano, Eu ia ficar impressionado velho, Olha isso, olha isso, o tom de máquina velho, A gente chegou aqui no planeta e a gente não tinha nada, a gente morreu com bicho, lembra? A gente morreu com bicho, a gente não tinha nem arma cara, A gente chegou aqui no planeta e não tinha nem arma, E agora a gente vai fazer o último tiro pra mexer com petróleo, E aí esperar por novas atualizações, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, Deixa o like, clica no gostei, se inscreve no canal, Vejo vocês no próximo vídeo, Vejo vocês no próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!